Música 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 Sacanagem Música Agora eu sei, lembra de você? Essa gente vai jogar essa burca! Você só apareceu, não dá nada a se sentir Na mulher entenda de desespero Isso é me sofrido, mas a escola sem o meu te merecer Consigido cá, senhora esse mundo Espera a vida, você pode ser feliz Esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado Sofre do presente do casado, seu passado Que eu não vou chorar, porque eu deixo te arramar Põe aquela roupa e o marrom Entra no caralho e eu vendo o som Não vou tocar, tocar Não vou tocar, não vou 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 tocar Só vi um presente por causa do seu passado O que adianta chorar, seu corpo é o marrom Põe aquela roupa e o marrom Entra no caralho e eu vendo o som Não vou tocar, não vou tocar, não vou tocar Vamos discutir a noite de nós trouxas Pazará os dois beijar na boca Não vou tocar, não vou tocar Não vou tocar, não vou tocar Bora, vai chorar,對對ita É assim euer, fica poluca Polca, polca Mentira da nossa própria intelligente de jovem Não vou tocar, não vou tocar,enses